Horóscopo de abril. Quem é de Ares aí? Não, tem alguém em casa mesmo. Minha filha. Sim, tá... Vou rápido, tá? Tá empregado, será um mês muito interessante, repleto de reconhecimento. Se busca emprego, vai ter emprego a partir de 20 de... Abril. Tá solteiro? Aproveite de fazer amizade, que amiguinho vai virar namoro. Legal, hein? Amiguinho. Amiguinho. Estar junto com a pessoa, seja um pouco mais ardente. Mas ali não é ardente, né? Tá faltando. Saúde. Será excelente, mas cuidado com a boca, com a comida e com a bebida. Toro, quem é? Nós. Ótimo. Se tá empregado, será um período de reconhecimento, vai ter promoção, tá, Vila? Promoção. Você? O que que você faz? Eu quero aumento, Tata. Oi? Você é touro, o que você trabalha? Eu trabalho com a empresa da minha família e com o meu pai. Tá rica, então, é feio. Então, já que tá pra ganhar dinheiro, não fica esperando teu pai fazer. Vai lá e faz. Modifica. O jovem tem que modificar a empresa do pai. Você entendeu? Você tem essa chance. A empresa do quê? É de envelope de esterilização. Sabe quando você vai no dentista que tira... Ah, que coisa. O gama de cura que tira... Aham. Legal. Farmacêutica, sei lá. É. Que legal. Aumento, tá? Eu quero. Se busca emprego... Se busca emprego a partir do dia 10, bom. Tá solteira, filha? Não tá noiva? Tá solteiro? Você é espiritualizado? Eu já sei que é. O taurino é. Alguém muito, muito romântico vai entrar na tua vida. Isso é romântico? Mais ou menos. Aurino gosta de dinheiro, né? Gosta de dinheiro. Comida e dinheiro, né? É mesmo. É mentira? Não. Se tiver um crush, acho ótimo. Mas se tiver um crush, é ótimo, né? Ah, mas tá namorando. Vai ter briga, discussões e muita destruição. Nem fudendo. Sério? Tô te ouvindo. Vou ler, tá? Se comprometido, enfrentará algumas dificuldades, as vendas, discussões, sentimentos destrutivos do casal. Procure resgatar o lado bom do amor. Saúde. Vai estar estável, mas cuide muito, muito bem da tua coluna e joelhos. Minha coluna não anda boa mesmo. Ela é magra, vai ter problema de coluna. Gêmeos, quem é? Bipolar? Gêmeos? Tô de olho em você. Já tô querendo mudar sua mente. Já tô aí, tá? E não sou sozinha. Ela entende. Eita! Ah, meu filho também. Tá empregado? Suas ideias como verão os demais. Você dá ideia aqui dentro, filho? Ou ninguém deixa você falar? Claro que não. Você vai estar brilhante. Suas finanças podem pedir aumento. Eu deixo. Tá aqui, ó. Aumento. Tá procurando emprego? Vai conseguir só depois do dia 25. Tá solteira, filho? Ainda? Você não deu pra ela o banho de solteira? Meu irmão. É, gente. Eu tô namorando o irmão dela ali, ó. Da namora. Tá ficando. Acabou? Acabou. Tá solteira? Conhecerá alguém em alguma organização? Que organização, não? Que organização? Eu quero trabalhar numa ONG, que é isso que eu tenho que fazer pra ajudar. Você vai encontrar alguém aí. Tá comprometido? Muito amor e tesão. Tá bom. Saúde. Saúde boa. Relaxa um pouco. Você tá exausta mental. Essa mulher exausta. Ela é... Não? Eu tô falando. Ela é maravilhosa. Então, mas ela se cansa. Não é mentira que você fica exausta? É... Não para de pensar, meu filho. Geminiano. Dá vontade de chorar? Faz água, doutor Bezerra. Próximo. Câncer? Cadê? Você tem cara de canceriano, velho. Tem cara de canceriano mesmo. Não tem cara de sonso? Eles são os piores. Você sabe o que é sonso? Aquele que é... Sobra para o Victor. Câncer? Eu tô brincando, velho. Câncer, tá empregado? Não tenha medo de novo. Eu tô falando, hein? Você é de casa. Minha mãe era canceriano. O canceriano, ele fala assim, tudo bem. Ele é sonho. Ele não briga, ele fica assim, nhé, nhé, nhé. Eu conheço o canceriano. Tá empregado? Sempre tem dinheiro, tá? Tem um tetão grande, as meninas de câncer, sofre do estômago. Qualquer hora a gente faz só de signo. Eu queria fazer um dia só de signo aqui. O que cada signo tem? Eu acho um tesão. Ah, legal, eu gosto. Eu também. Tá empregado? Não tenha medo de aceitar novos desafios. Busque emprego? Você virá através de uma boa vontade de um amigo seu. Olha que legal. Canceriano, tá solteira? Valorize mais sua liberdade. Você adora estar casado. Canceriano, casa, 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 casa. Chora, chora, casa, casa, chora, chora. Não procure aí tua pérola rara que virá até o final do ano. Tá comprometido? Relaxa e vai passear junto. A saúde tá boa, a vitalidade vai tá alta. Leão! Então, vamos lá. Justo. Você é um cara justo. Se tá empregado, coloque os interesses das outras pessoas na frente das suas. Que a sua prosperidade virá. Ou seja, seja bom. Você tem emprego, filho? O que você faz? Sou auxiliar administrativo. Ah. Estuda TI. Todo mundo fala isso. Não, todo mundo. Agora sou eu. É assim, eu tenho curiosidade, mas... Não, mas você vai se dar bem. TI, você vai se dar bem e vai ganhar o triplo. Eu tô te falando. Você sabia que são os melhores advogados que existem, Leone? Os melhores do planeta. Onde eu tava? Se busca emprego, será uma fase de mudanças favoráveis. Defina suas metas. Tá solteiro, filho? O amor virá de repente. Se menos esperar, vai ter alguém. Esse mês ainda. Você vai falar agora de se tá namorando. Tá solteiro? Vai vir de repente alguém. Comprometido, bebido em alta. Saúde. Vai tá boa. Evite gastar muita energia após o mês 20. Você vai tá mais... O dia 20 vai tá mais cansado. Fecha o umbigo, cara. Ô, Márcia, por que que não é pra usar... Virginiano não é pra usar vermelho ou marrom? São as coisas que mais atraem, né? Mas fala que no vermelho não... Tipo, blinda. O vermelho dá energia física. Que blinda é o preto total. Do jeito que... Ó, você põe uma roupa preta. Ó, não me faz uma cortina marrom. Mas esse é vinho? É, mas tá bom. O vermelho que é ruim. Nós mudando a identidade do pote amanhã? Se você... Verdade. Se você colocar uma roupa preta e tá com angústia, você vai chegar à noite com a mesma angústia. Você nem deu energia e nem recebeu. É uma merda também. Tá, entendi. Tá bom. Virgem, né? Virgem. Então, Virgem, ela é filha de um santo que chama São Lázaro. Eu quero explicar isso pra vocês, que eu tenho... De verdade, eu ajudo muita gente de virgem ou capricórnio. São Lázaro era dono dos cachorros. Você tem que ter o cachorro. E dormir com o cachorro. Não na cama, não no chão. O cachorro vai te limpar. O cachorro é pago pra limpar as pessoas. Pago no astral. Bom, Virgem, tá empregada? Eu sou psicóloga. Bárbaro. Só falta você mexer com a parte espiritual, velha. As finanças vão estar excelentes. Você tem que inovar. Dá uma pro meu filho, né? Inventar mais coisas. Você tem custório? Sim. Então, inventa mais. Você tem que cuidar de gente velha. Tá solteira, filha? Sim. Se não cuidar, vai continuar, tá? Por quê, né? Você tá à procura de alguém especial. Fique atento, porque este mês, essa pessoa vai estar perto de você do dia 26 ao 30. Tá bom. Mas fique atenta. Tá comprometido? É pra ceder os desejos da amada. Saúde. Cuidar mais dos seus pensamentos. Mais massagem no corpo pra você relaxar. Fechar um biro. Fazer um ritual azul. Além de mudar o regime. E tomar vitamina. Tá? Tá acabada. Essa menina vai... Mas ela vai... Destruída mesmo. Caraca, boa sorte. É psicóloga. Se ela pegar esses negócios que eu falei. De pessoas de idade, ela vai ganhar muito dinheiro. Ela tem capacidade de... De gerenciar. Nossa, é fera. Tô falando sério. A Marcia, ó. Você sabe, né? Libra, tem alguém? Ah, bissexual, nega. Você já? Não, eu nunca... Ah, tá. Então, tá. O Libriano é muito legal. Ah, tá. Ah, tá. Então, tá. A gente vai se falando, então. Não, o Libriano é bissexual. É legal pra caramba. O Libriano, ele é cheiroso. Olha que menina. Vaidoso. Olha que menina. Maravilhosa. Você é linda. É noiva, né? Sim. Se tá empregado, muitas mudanças favoráveis virão. Já tô dando consulta, certo? Mantenha-se equilibrado. Então, vem coisa boa pra você a partir de outubro. Tá, Libriano? Se tá trabalhando, facilidade demais com o dinheiro. Bom, senhora. Amor, tá solteiro, vem uma paixão horrorosa que vai te deixar no chão porque ele é casado. Ou ela. Nossa. Libra, não vai dar. Tô muito chocada. Vai vir. Você tenta perguntar pra suas amigas. Elas já estão querendo. É casado, cara. Libra é qual mês mesmo? Outubro. Se comprometido, deixar o passado pra trás, mágoas pra trás, que pode atrapalhar teu relacionamento. Saúde. Vai estar em alta. Esteja aberto a mudanças, inclusive na alimentação. Escorpião. Tem alguém aí? Eu. Luciana Gimenez é escorpião. É, eu sei. Se tá empregado, você estará com muita energia, magnetismo pessoal e dinheiro entrando. Impressionará multidões. Se busca emprego, vai ter desvoltura pra convencê-los demais e vai ter emprego, sim, logo no começo do mês. Tá solteiro? Várias oportunidades românticas e que vai acontecer levando a coisa pra sério. Tá comprometido? Você tem que estar mais compreensivo pra ter um relacionamento melhor. Se expresse melhor esse mês. Saúde. Não, ela tá entrando. Ela foi pior já. Tá bem, tá bem. Você vive bem, pô. Graças a Deus. Saúde. Teu irmã tá bem falando isso? Minha irmã tá. Manda um beijo. Eu sempre penso nela, sabia? É? Saúde. Beijo pra você, filha. Nesse período, sua saúde vai estar estável. Cuidado com dores nos braços e ombros, porque podem doer. Ou destroncar, qualquer coisa. Sagittário. Meu marido. Sagittário é o melhor amigo. Bom, escorpião é o cara mais sensitivo que existe. Eles são investigativos, eles não perdoam, tá? Mas amam demais, ama demais. Quando se entrega, ela é fiel. Não só pro marido, não. Pra... Escorpião. Pra amizade. Escorpião. Sagittário. É o melhor amigo que um ser humano pode ter. Sério? É o melhor amigo. Mais do que o leão. É o melhor, quando ele quer, né? Sim. Tá empregado, tá, né? Carreira será impulsionada pelo comparecimento de cursos. Teria que fazer curso. Tá empregado, será um período de apitação às coisas novas. Dinheiro entrando, basta... Ele mandou estudar e ler o negócio que ele faz. Tem como estudar? Tem muito. Então, ele que trate. Porque aqui tá dando mais dinheiro entrando com estudo. Deve ter alguma técnica que só. É estudar pôquer mesmo. Pôquer? É. Então, manda ele estudar, não fica o dia inteiro só jogando. Amor. Olha, ele ficou anos sem jogar pôquer. Anos. Que graça. Tipo, ficar jogando no computador. Ele foi jogar domingo só pra ver como que tava, que é o melhor dia pra jogar online. Ganhou um torneio lá, que dá o pacote pra Las Vegas. Como eu falei assim, mano, eu jogo pra gente todos os dias. Mas ele tem um dom, eu já vi. Ele é bom. E o Sagittário, ele é do mundo. Ele nem fica muito aqui parado. Ele é bom. Por que que ele não joga mais? Ah, porque agora ele tá por, tipo, outra frente do pôquer, sabe? Não como jogadores. Não tem tempo de... Que frente é essa? Ele é, tipo, sócio de um time de pôquer. Ah, legal. Sabe? Vê todo ali o esquema do time. Legal, né? Olha. Tem uma... Mas ele tem sorte, tem que jogar. Uma empresa de fichas online que vende. Olha, ele tem sorte, tem que jogar. Mas ele tem que... Então, a mão dele que é boa. É boa mesmo. Amor, tá só... Então, você não quer comprar... Ah, que é isso. Olha o respeito, velho. Olha, eu vou levar um bombom pra casa que eu não tenho. Você vai levar tudo o que você quiser. A mão é boa, é? Vai, continua. Tá solteiro? Vai encontrar um grande amor pela vizinhança. Não. Não tá solteiro. Tá comprometido? Vizinho, velho. Vizinho você vai pegar. Tá comprometido? Será uma época maravilhosa na comunicação, garantindo cumplicidade. Saúde. O meu e o dele não batem. Paciência, né? Precisa ver a cabeça dele. Ele tá bem. Ele, coitado, tá ótimo. É, eu que não tô, mas... É, entendeu? Tá. Gente, senti um fundo de verdade. Não, não de... Não, não. A cabeça tá meio piradinha. Sabe o que você faz? Você reza, velho. Não rezo. Eu já... Salmo 33, em voz alta, como Jesus... Ele cantava. Você não precisa ficar em voz alta. Não precisa ficar prestando atenção. Esse mantra vai te levantar. É o mantra, cara. Saúde. Estará excelente. Em um mês maravilhoso pra fazer mudanças, pra cuidar de si. Capricórnio. Ninguém? Queridos colegas, queridos empresários, só peguem gente pra trabalhar de Capricórnio. São os melhores trabalhadores. Nossa, então... O que eu tô fazendo, hein, galera? Equipe demitida. Epa! Eu sou leal. Se ache. Capricórnio. Capricórnio é fogo. É. Faz aniversário quando? Já é. Final de dezembro, né, Fábio? Dezembro e janeiro. Se está empregado, será um mês de progresso, habilidade e vai alcançar seus objetivos. Se busca emprego, seja menos seletivo. Eles são seletivos. Analise com cuidado, mas não seja tão seletivo. Vai ter dois empregos que você escolher. Olha que legal. Um irmão pode te ajudar ou um vizinho. Tá solteiro? Caso de passageiro que você detesta, você causa velho, que nem velho, sabe? Você devia casar com um Capricórnio. Ele é certinho, sabe? É o mesmo santo, bate. É o melhor homem na cama. Esse trouxa, esse peixe que é leão, não é. Capricórnio. Pega, pega, depois me conta. Não deu tempo pra mim. Pega vocês. Amor, tá solteiro? Casos amorosos, passageiros, vão aparecer. Tá comprometido? Use sabedoria pra não perder a pessoa. Saúde. A sua saúde vai estar bem. Evite os excessos na comida. E outra coisa que você tem, dor de estômago, já já, dor de barriga, sabe? Olha lá, coitada, eu tô falando. Menina! Ô, Fábio, o ritual é azul. Não dói? E dói, não é mentira, cara. A vida dela é pela metade. Não, vai sair daqui, ó. Ela é psicóloga, é bom você ouvir isso que eu tô falando. Aquário, cadê? Nossa, é aquário, menina? Aquário é um signo do contra, velho. Vocês são do contra. Se é azul, é amarelo. Se é amarelo, é verde. Mas vocês são visionários. Se esse moleque chegar aqui com uma ideia, pegue, porque ele tem. Mais ideia do que ação. Quem é ele? Veio de onde? Ele é nosso produtor. Bom, gosto. Vai trazer um monte de coisa diferente. Aquário, então, é um signo visionário. Mas é do contra pra caramba. E, sabe assim, vocês são humanitários. Vocês não fazem caridade pra família, mas pra humanidade vocês fazem. É interessante isso. Não é, Fábio? Não é, Fábio? Tá empregado, filho? Fique no controle. Amplie a sua mente. Se busca emprego, novo ciclo virá a partir do dia 25. Tá solteiro, velho? Eu encalhadíssimo. Encalhado. Quantos anos? Eu tenho a comitade. Nossa, não parece. Você sabia que a vida do Eucariano só começa a dar certo aos 33? Ai, caraca, gente. Não, deixa eu explicar. Não dá, velho? Não dá? Não, mas ela faz assim, ó. Faz um burro, tem que explicar. Vocês são filhos de Cristo. Cristo morreu que idade? 33. A vida de vocês estoura. Fábio, você estourou aos 33. Isso não quer dizer que ele esteja bem. Nossa, e até lá faz o quê, né? Trabalha, viu? Esfrega o chão. Espera, né? Espera até aos 33. Tá solteiro, é? Oportunidades não vão te faltar. Você vai se sentir amado. Tá comprometido? Tá, filho? Dê espaço pro seu parceiro que ele não aguenta mais. Viu, Fábio? Você também. E tem que decidir junto com ele. Deixa ele falar. Fábio, tá bom. Saúde. Saúde boa em geral. Tome medidas corretivas pra deixar ele melhor. Come menos. Tipo Fábio. Não toma refrigerante. Toma pouco. Aquário não pode, velho. Aquário não pode comer sal. Aquário não pode beber. Um camarada de aquário, bêbado, por exemplo, você toma seis cervejas. Leão toma seis. Ele não bebe, você cai na segunda. Vocês são fracos pra beber. Droga, então, você não faça isso. Já vai. Peixes, cadê? Ninguém. Peixes é filha de Emanjá, né? Se for boazinha, capaz nem de voltar, porque já tá na última encarnação. É o signo mais interesseiro que existe. Quem é? Aline. Quem é a Aline? Não tá aqui hoje. Ela sempre tá aqui, lembra? Ah, tá. Quem é a Aline? Uma doidinha. Uma loirinha. Ah, tá. Encontrei como ela, embaixo. É ela? De terno? Tipo executiva. Quem era, hein? A Natália. Tá. Peixes, tá empregado? Você vai impressionar muita gente e, com certeza, vai ter aumento. Se busca emprego, ofertas novas virão até o final do mês. Tá solteiro, vai se sentir encantado por alguém que não vai dar em nada. É só encantamento. Tá comprometido, fale mais. Use a forma verbal pra comunicação com o teu parceiro. Saúde. Cuide da aparência física. Cabelo, vai cuidar. Unha, tal, 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 vai cuidar. Tem que cuidar. Dá uma renovada.